São só lembranças Só as tranças por entre as minhas mãos A dança, quadris, movimento e explosão Éramos crianças esperando anoitecer Marionetes conduzidas pelos fios do prazer Sua fala mansa Me arde a dor de não ter distância Que só o tempo vai percorrer A eternidade nos teus braços Era pouco pra entender Que o vermelho dos teus lábios Era o sangue do meu ser Nunca fomos perfeitos Sem aviso a vida dá Sem aviso a vida tira Aproveite com prazer Enquanto o amor ainda brilha Não seja só lazer Não se perca pela trilha Aproveite um bem querer Mesmo que for na despedida Dentro de um velho quarto Tentando me convencer Que o seu rosto no retrato Não vai mais envelhecer São só lembranças Só as tranças por entre as minhas mãos Éramos a dança Quadris, movimento e explosão Éramos crianças esperando anoitecer Marionetes conduzidas Marionetes conduzidas Pelos fios do prazer Nunca fomos perfeitos Marionetes conduzidas Depois de um vento Vou tentar São só lembranças